O presidente americano Joe Biden afirmou nesta segunda-feira que não espera que os Estados Unidos entrem em recessão. A declaração veio poucos dias antes da divulgação dos números do PIB do segundo trimestre, na quinta-feira. Não vamos entrar em recessão, na minha opinião. A taxa de desemprego ainda é uma das mais baixas que tivemos na história e está perto de 3,6%. Ainda temos pessoas investindo. Minha esperança é que vamos desse rápido crescimento para um crescimento constante. Analistas esperam uma ligeira alta no PIB americano no segundo trimestre, após um período de janeiro a março negativo, com queda de 1,6% na projeção anual. Em caso de contração, os Estados Unidos tecnicamente entrariam em recessão ao registrar dois trimestres negativos seguidos. Em um vídeo divulgado pela Casa Branca, o democrata abordou outro tema que está na agenda política do país, o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Após o Comitê da Câmara de Representantes que investiga o episódio afirmar que o ex-presidente Donald Trump abriu o caminho para a anarquia e a corrupção e deve prestar contas, o presidente seguiu na mesma linha. O democrata criticou o antecessor por não agir durante a invasão, enquanto, nas palavras de Biden, assistiu a tudo acontecer, sentado no conforto da sala de jantar privada do Salão Oval. Diagnosticado com covid na última quinta-feira, o presidente segue isolado, mas está se sentindo bem e continua a melhorar. Foi o que afirmou o coordenador pela resposta da Casa Branca à pandemia, doutor Ashish Jha, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.